A partir de agora, nós vamos atualizar o boletim epidemiológico das últimas 48 horas em todo o estado. Alan Garcia. Os dados da Secretaria de Estado de Saúde revelam a evolução da contaminação pelo coronavírus. 307 pessoas foram diagnosticadas com o vírus somente neste domingo. Seis pessoas morreram. No sábado, foram cinco. 9.429 casos estão em investigação. São pessoas que fizeram o teste e estão à espera do resultado. Por causa de tudo isso, a direção do Hospital da Santa Casa disse que não há mais condições, por enquanto, de atender pessoas com Covid-19. Na sexta-feira passada, a UTI do hospital estava lotada. 18 pessoas em estado grave. Do bairro do Jaraguá, Alan Garcia.